Se tem uma coisa que eu acho que é quase um consenso unânime é que cheaters tem que se ferrar Se o cara usa trapace em jogo online, automaticamente qualquer argumento que ele faça na vida é anulado Talvez uma das coisas mais péssimas no quesito de videojogos é aquele cara que tenta trapacear em jogo online Se você quer cheitar no seu joguinho offline, a vida é sua, faz o que você quiser Mas quando você entra num jogo e você pode atrapalhar outra pessoa fazendo besteirinhas Aí sim você tem que se ferrar E cara, existe na verdade um canal, um cara em que ele simplesmente é focado em trollar quem trapaceia Mas calma aí que não é uma trollagem simplesinha não, não é conseguir vencer um cara que tá trapaceando dentro do jogo não É algo extremamente avançado, que quando eu vi eu falei Meu amigo, existe um justiceiro, é quase um Batman o negócio Então antes de começar o vídeo eu quero falar que se você quiser concorrer a um Xbox Series X ou um PS5 Acesse aí o primeiro link na descrição, leia as regras e só coloque ali e confirme seu nome se você realmente for participar Então puxa o banquinho, senta aqui e vamos falar desse cara Existe um canal, talvez alguns já conheçam, chamado Script Kid Esse cara ele é um programador e na real ele manja muito bem aí dos paranauê E o que ele faz basicamente? Ele cria cheats fakes Como assim? É, ele faz um programa tudo com uma cara daqueles programas que os caras usam Que você tem várias opções ali de habilitar o cheatsinho Mas na verdade tudo isso é fake Ele cria ali por trás desse programa Formas de atrapalhar o cara que está com a intenção de usar o rackzinho Então na verdade ao invés disso ajudar o cara que está trapaceando Isso aqui simplesmente ferra com a vida dele E quando eu falei que é um esquema estritamente avançado É porque assim, ele passa um bom tempo construindo esses programas Ele faz esses programas E ainda ele cria um site fake Ele divulga esse site fake no Google Então quando o cara vai lá e pesquisa Programa fofinho para usar no CSGO Tá ligado aqueles anúncios que às vezes aparecem ali na página inicial do Google Então ele paga para ele aparecer ali E assim várias pessoas baixam os seus programas Só que além do seu programa estar com as coisas ali alteradas Para realmente atrapalhar o cara Ele ainda consegue gravar o replay do jogo O que dá momentos hilários e maravilhosos Vamos mostrar aqui então O que esse cara faz E atrapalha a vida dos trapaceiros de plantão Que é um vídeo delicioso de se ver Tudo começou quando ele começou a fazer isso no Player No Battlegrounds No Player No Battlegrounds foi o início de tudo E ele fez algo bem simples Mas muito eficiente Quem baixava esse programa E começava a utilizar Tinha dois efeitos ali alternativos Primeiro que quando eu estava andando com o carro Em uma velocidade muito alta O cheat ali era programado Para quando ele chegasse em tal velocidade O personagem pular sozinho de fora do carro E aí você consegue ver vários momentos De que o cara está dirigindo ou está na carona E o carro está muito rápido Ele automaticamente pula fora Fazendo o personagem automaticamente falecer De uma forma maravilhosa Cara, é incrível isso aqui E o outro que ele fez Foi simplesmente ao uso da granada Quando o Player vai jogar uma granada Na verdade ela não é lançada De acordo com o arremesso do cara E ela cai como se o cara tivesse jogado nos pés dele Então a granada cai meio que para trás E o cara não consegue ver Ele acha que lançou a granada Fica ali esperando estourar E na verdade a granada está no pé dele E ele falece com a sua própria granada É fenomenal as ideias desse cara aqui Porém, o negócio começou a ficar mais avançado Quando ele foi para o CS GO Que é aí que o bagulho ficou insano No CS GO talvez seja um dos jogos mais jogados aí E consequentemente um dos jogos com mais pessoas Visando trapacear Inclusive uma das maiores histórias aí Que você vê Sempre que envolve trapaças Está no CS GO E aí né Ele fez o cheats perfeito Ele fez vários tipos ali E foi implementando Conforme ele foi lançando mais vídeos Uma das coisas que ele fez Foi quando o jogador vai plantar Ou vai desarmar a bomba no CS GO Simplesmente no último segundo Aquela ação é cancelada Mas toca o som como se ele tivesse feito ação E aí o cara não consegue desarmar em alguns casos E simplesmente explode tudo Simplesmente desta forma Outra coisa muito interessante que ele fez Foi que ao você iniciar a partida O software automaticamente compra as piores armas ali E torra o seu dinheiro logo no início da partida Fazendo você começar já bem ferrado Outra coisa muito hilária É que ele colocou uma estimativa de 50% E durante ali que o jogador está usando a arma Ele tem essa chance De ele simplesmente dropar a arma Você pode dropar a sua arma Então as vezes ele está ali no meio da luta da batalha E ele dropa a arma e fica só com a faquinha na mão Outro efeito que ele faz aí É na mira Quando você está usando uma arma de sniper Ao você mirar com a luneta O mouse ele é trocado Então quando você olha para cima ele olha para baixo E quando ele olha para baixo ele olha para cima Deixando o jogador estreitamente confuso durante a mira Ele não consegue se ele está acostumado a usar o mapeamento normal De olhar de sem ser invertido Ele fica estreitamente confuso E isso daí são coisinhas bem simples Entre aspas porque ele cria umas paradas insana Ele começou a fazer áreas do mapa Em que o jogador ao jogador passar por ali Ativa algum efeito troll aleatório no cara Pois é Então se ele passar por um certo trecho do mapa por exemplo Aumenta a sensibilidade ao máximo Ali o personagem fica pulando Então você consegue ver o cara dando umas piruetas no ar ali Por 20 segundos Isso é o suficiente para ele provavelmente morrer na partida Outro que ele criou foi que Ao você colocar a mira em cima de um jogador De um inimigo A mira fica puxando para fora Então o cara erra todos os tiros possíveis Criando cenas extremamente hilárias Na verdade eu não precisaria disso aí Isso daí basicamente sou eu jogando FPS E uma das coisas mais geniais é o fato de que Durante a gameplay Ao algum aliado passar por frente da sua mira Ele atira sozinho Fazendo você atirar nos próprios aliados E isso mostra até uma cena que o cara foi Quicado na partida por causa disso E o cara deve ter ficado sem entender nada Por que eu estou atirando nos meus aliados aqui E talvez uma das suas maiores obras primas Tenha sido o fato do controle de mente Ao passar em alguns determinados pontos do mapa É como se o personagem tivesse sido controlado por alguém Tem chance dele por exemplo jogar a arma fora E quando isso acontece ele pisca aquele efeito De como se alguém tivesse jogado uma flashbang ali E o player meio que não sabe o que aconteceu sabe Ele joga a arma fora e do nada ele fica procurando a arma Porque não sabe onde está Ou em alguns pontos do mapa simplesmente O personagem se joga de uma altura Sozinho sendo controlado Pelo software aí do cara É algo estritamente bonito de se ver E sim existem mais uma série de coisinhas Que o cara vai implementando Até sons do jogo Em que ele coloca como se tivesse um jogador atrás dele Ele coloca os passos atrás do jogo Fazendo o cara ter que virar e tomar um susto Sendo que não tem ninguém ali Então existem uma série de coisas que ele cria aqui E que eu vou deixar o canal obviamente na descrição Porque é uma série de vídeos que ele faz Não são muitos vídeos Ele faz pouquíssimos vídeos Até porque é algo bem complexo Ele fica fazendo sempre Mas é bem interessante E muito divertido As montagens As futas que ele reúne e edita Então esse cara talvez seja o maior justiceiro da internet O cara tem um trabalho gigante para fazer isso Além de tirar do próprio bolso Para divulgar o site Para poder pegar essa galera E fazer essa galera se ferrar bonito Talvez um dos trabalhos mais primorosos Que eu já vi alguém fazer Muito interessante E antes que alguém comente Falando que isso aí provavelmente é fake É montagem Não, na verdade existe Série de live streams dele Fazendo isso aí ao vivo Criando o programa Existe o source code Então se você se manja de programação É esse efeito em ser sharp Ele deixa o código dele aberto De como esse programa funciona Então tudo ali é bem mostrado por ele Bem transparente Então não Tudo isso aqui realmente parece surreal Porque é algo muito inteligente Muito engenhoso Mas de fato isso funciona Isso existe cara E é muito legal Então esse aqui é o vídeo Eu vou deixar avisando novamente aí O link do canal do cara aí Para vocês visitarem lá Grande beijo Grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.